A ProHouse chegou em Curitiba para revolucionar o mercado de colchões, com soluções e aproveitamento de espaço e mais. Tudo isso trazendo conforto, qualidade e requinte. Confira! A 32 anos no mercado, a MGA, fabricante dos produtos ProHouse, trabalha com sustentabilidade e reflorestamento. Possui a certificação ISO 9001 e é por isto que garante o conforto e a qualidade de seus produtos. Preste muita atenção porque essa realmente está imperdível, essa é para arrebentar a boca do balão aqui na ProHouse Colchões. Loja de fábrica, essa semana tem um conjunto box que realmente vem conferir de perto. Certo, Márcio. Esse daqui é um conjunto box tamanho padrão, ele mede 1,38 por 1,88. Certo. Tecido com fibra natural de bambu, íons de prata, molejo ensacado individualmente, o maior fabricante de molas do mundo. Isso é legal. Agora, é um belo de um conjunto box e o preço dele? Fala para mim, Márcio. O preço está ótimo, está de R$ 1.600 o conjunto por R$ 799. E ainda facilita em 10 vezes? Facilita em 10 vezes. Promoção agora, faz o seguinte, corre para cá. Você sabe que a ProHouse Colchões tem oito endereços em Curitiba. Loja de fábrica, ou seja, você tem a oportunidade de comprar realmente direto da fábrica sem atravessadores. Aproveite essa promoção então, não é isso, Márcio? É, exatamente. E para cá, ProHouse Colchões, nada da fábrica.